É, por mais que algumas espécies de canguros possam ser imensas, inclusive passando até de 1,50m de altura tranquilamente, esses bichos nascem minúsculos. Minúsculos mesmo, esses caras nascem com um tamanho de 2 a 3 centímetros. Então sim, por mais que pareça absurdo, esse bichinho minúsculo aqui é um filhotinho de canguru. Esse animalzinho tá ali dentro do marsúpio da mãe dele, que é aquela bolsa que elas têm na barriga, onde elas carregam os nenéns. E cara, assim que esse bichinho aqui nasceu, ele saiu lá da partezinha íntima da mãe dele e escalou o pelo dela todinha até chegar no marsúpio, mesmo sem abrir os olhos, isso é puro instinto. Chegando então na sua casinha, que é o marsúpio, a bolsa da mamãe, ele consegue ter a temperatura perfeita pra conseguir se desenvolver. Tem também ali, ó, o mamilo dela que fica dentro do marsúpio, onde ele consegue se alimentar sem precisar sair da bolsinha. E ainda por cima fica completamente protegido dos predadores e parasitas que podem estar fora do marsúpio da mamãe. E aí, quando aquele carinha ali tiver força e tamanho suficiente, ele vai começar a sair do marsúpio dela e frequentar o mundo externo. E dependendo das peças, isso pode demorar de 8 a 11 meses pra acontecer. E só depois desse período que o bichinho vai estar grande o suficiente pra conseguir se virar sozinho, se proteger sozinho e se alimentar sozinho. Então ele abandona de vez o colinho e o marsúpio da mamãe.